Ok, show. Boa noite aí pessoal, é um prazer aí estar de volta no nosso, agora vai virar um programa, um programa de quinta-feira e a gente convidou dessa vez o professor Zé Carlos Pinto para participar aí do Fala aí é que o professor Zé, assim, já tem alguns anos que eu conheço o Zé, quando eu estava na pós-graduação eu fui aluno dele em uma fantástica disciplina de planejamento experimental, tem grandes tiradas que eu lembro até hoje e eu lembro com muito carinho dessa época e com o tempo o Zé, ele foi ampliando os horizontes, ele foi, na minha visão ele passou de um professor para um influenciador, um cara que coloca uns argumentos que muitas vezes são difíceis até de rebater e eu queria muito, mas muito mesmo, ter a presença dele aqui no Fala aí é que. Eu sou o professor Luiz Fernando e sejam todos, então, muito bem-vindos para o Fala aí é que. Eu passo a palavra aí para o Zé, para ele me dizer o que você trouxe para beber, Zé. Primeiro eu quero dizer aí que a sua introdução, eu por mim já parava de gravar e já ia embora porque minha mãe já ia ficar satisfeita aí com a sua fala. Muito obrigado aí pelas palavras carinhosas, de fato a gente gosta muito de conversar sobre a universidade e eu, de fato, tenho tentado alimentar esse lado em particular nos estudantes e nos pesquisadores, nos pós-graduandos, porque eu acho que a gente tem pensado muito pouco a universidade brasileira, no meu ponto de vista, e a gente tem discutido muito pouco o trabalho que a gente faz. Então, eu agradeço muito aí o seu convite e a atenção e estou bebendo aqui uma cerveja hoje, porque quinta-feira, como eu falei, é dia de happy hour. E como o Cristiano falou que eu só não poderia beber cristal, mas eu, para a tristeza dele, tem que dizer que eu bebo todas as cervejas de Ásia. Então, estou bem acompanhado hoje aqui com uma Heineken. Show. A gente, assim, tem muita gente aqui de graduação, tem gente de primeiro período, último período, gente de pós, gente que não é da UFRJ. E eu gostaria de começar sabendo quem é o Zé, tá? O Zé, ele é carioca? O Zé, ele teve a infância onde? Onde você se formou, Zé? Cara, eu digo para todo mundo que eu sou baiano, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio Cumprido, na Casa de Portugal. E eu também. Pô, Zé, está vendo? Pô, devia ser quase na mesma época. Não brinca. Mas, nasci em 63, mas fui ainda garoto para a Bahia, me considero baiano. Normalmente, o que eu digo para todo mundo é que o cara que gosta de acarajé e gosta de pular atrás do trio elétrico deve ser baiano, né? Então, eu me apresento normalmente como baiano. Quando eu voltei para o Rio, eu já estava formado, já estava casado. Minha primeira filha já estava pronta para ir para, chegando perto de nascer. Então, eu me considero baiano, foi lá que foi a minha formação. Mas, obviamente, eu tenho um carinho enorme pelo Rio de Janeiro, né? E, na verdade, se for contar o tempo que eu tenho de vida, a maior parte eu estou no Rio de Janeiro. Então, se for por nascimento, eu sou carioca. Por tempo de vida, eu também sou carioca. Mas, no Rio de Janeiro, eu sou baiano. E você, então, fez a sua graduação lá na Bahia, certo? Isso. Você já chegou como engenheiro aqui. Mas, você foi direto para fazer uma pós-graduação? Você decidiu como isso? Essa pergunta é interessante, em particular, para a galera mais nova, né? Essa é uma dúvida que eu vejo que muito estudante no Brasil tem. Eu me considero um cara feliz na engenharia química, muito feliz como engenheiro químico. Mas, foi um golpe de sorte, porque a razão pela qual eu comecei a estudar engenharia química, fui fazer engenharia química, é uma fala que, provavelmente, vários estudantes aqui, pesquisadores, vão usar também, vão se ver nessa fala. Que é aquela história, você gosta de física, matemática, química, tem uma dúvida miserável do que você quer ser, e acha que engenharia química mistura boa parte dessas coisas. E, aí, eu comecei a fazer o curso de engenharia química, mas eu sabia, desde que eu entrei, o que não é comum, eu acho, porque tem que ter um certo treinamento, eu gostava muito de pesquisa. E eu, desde muito cedo na graduação, eu sabia que eu queria fazer pós-graduação. Mas, não é o normal, né? Por isso que eu, inclusive, dou um valor enorme a esses programas de iniciação científica e de descoberta da paixão pela pesquisa, para mim foi muito fácil decidir e fazer a pós-graduação e vir para o Rio de Janeiro me envolver com a pesquisa. Mas, eu, honestamente, não sei de onde vinha essa vontade de estudar e de fazer esse tipo de trabalho que acabou sendo a minha carreira, porque, de fato, era uma coisa que me atraía, mas que eu não sabia nada até entrar na universidade. E, na universidade, eu me encontrei nas muitas atividades de iniciação científica que eu fiz, e, aliás, até me dá a oportunidade de falar uma coisa que muitos dos meus alunos já ouviram eu falar. Na Bahia, na época que eu estava lá, e, certamente, vários colegas que se formaram comigo vão ter um relato muito parecido. A gente vivia muito a universidade, né? A gente chegava na universidade às sete horas da manhã, saía da universidade, a última aula, seis e sete, os cursos eram muito espalhados, os horários vazios a gente passava no laboratório, passava no diretório acadêmico, no DCE, fazia monitoria e, muitas vezes, acabava as aulas e ia para o bar da frente, o Peteca, tomar cerveja no bar da frente da escola politécnica, lá na Universidade Federal da Bahia. Então, boa parte dos colegas da minha geração, eles são simplesmente apaixonados e curtiram muito a universidade. Eu, quando ouço uma pessoa jovem dizer que está passando pela universidade, quer ir embora logo, não vê a hora de pegar o diploma, terminar logo isso, de uma certa maneira, eu fico com pena, assim, porque a minha experiência na universidade foi de pertencimento, foi de muita satisfação e eu acho que boa parte dos meus colegas que estavam comigo na Bahia sentiam a mesma coisa. Eu, sempre que posso, estimulo os estudantes, em particular o de graduação, a ficarem mais na universidade. O fundão, às vezes, não convida muito, muitas vezes é um lugar um pouco afastado, na Bahia era no centro da cidade, às vezes as pessoas se sentem um pouco longe, mas essa sensação de pertencimento, eu acho que ajuda muito a decisão de fazer a pós-graduação. Acho que é mais ou menos esse conjunto aí, mas eu, de uma certa forma, sabia que queria seguir a minha vida profissional por esse caminho. É, foi um pouco parecido comigo também. Eu tive essa experiência, na verdade, foi... Eu só descobri mesmo, depois que eu cheguei no ciclo profissional, né? E aí, no ciclo profissional, que eu efetivamente vi o que era, e aí eu decidi fazer pesquisa. E é impressionante, porque eu fiz a pós-graduação, mas eu não tinha noção se eu ia querer ser professor. Você já tinha essa ideia? Você já estava pensando, pô, não, eu realmente quero a docência? Porque existe esse conflito, né? O pessoal, ah, não, pô, eu adoro pesquisa, mas a docência nem é tanto. Como é que é contigo? Como é que você se sente nesse sentido? Olha, para ser muito sincero com você, alguns colegas vão ficar tristes comigo agora, mas eu sempre me senti muito mais pesquisador do que professor. Eu sempre digo que eu não seria infeliz trabalhando no Instituto de Pesquisa, dedicando a minha vida e meu dia a dia ao trabalho de pesquisa. Ainda bem que a universidade moderna, atual no Brasil, ela não compreende a atividade de ensino e de formação sem a pesquisa. Mas eu acho que eu sempre desejei muito mais ser pesquisador do que exatamente ser professor. O meu sonho não era estar em sala de aula, era estar no laboratório, era estar desenvolvendo esse tipo de atividade. O que não quer dizer que eu não sinta prazer de dar aula e estar com os alunos. Muito pelo contrário, tenho um prazer enorme de estar com os alunos, de dar aula, de discutir coisas novas. Mas eu, por exemplo, nunca seria um professor como o professor Massarani, por exemplo, o Júlio Massarani. Pra mim, o Júlio Massarani era o ícone, o exemplo de docente, um cara que queria ser de fato professor. Eu me lembro que quando o Massarani faleceu, por alguma razão que eu não me lembro agora qual foi, eu tive alguma missão de organizar os escritos do Massarani na sala que ele tinha deixado lá na COPE. E eu fiquei impressionado, porque o Massarani tinha todas as notas de aula de todos os cursos que ele deu, organizados em toda a longa carreira dele de docente. Isso dá uma medida da dedicação e da paixão que ele tinha pela atividade de docência, de organizar cada curso com um carinho enorme, de cada curso virar um livro especialmente e diferente e começar sempre do zero de novo. Eu não sei se eu tenho essa paixão pela docência, nesse ponto de ter que organizar o material, sempre e de novo e novamente, mais uma vez, embora eu adore estar em sala de aula, mas digamos que de uma maneira um pouco mais pragmática. Talvez eu goste muito mais da comunicação que é estabelecida com os alunos em sala de aula, do que exatamente está preocupado com a preparação do material. E é por isso que eu digo que eu provavelmente sou mais pesquisador do que docente, apesar da docência me agradar muito na prática como parte da atividade de pesquisa. Eu lembro da sala cheia, era bastante gente, era bem divertido, era bem legal. Como tem muita gente aqui que não conhece o lado da sua pesquisa, tem muita gente nova aqui, conta um pouco qual é a pesquisa que você está fazendo, quais são os temas que você está trabalhando. Beleza, momento propaganda do Engepol, a Larissa agradece aí a oportunidade. A Larissa é a gerente lá do Engepol. A gente se dedica, tem quase mais de 30 anos, a processos de polimerização de maneira geral. E eu acho que eu dei muita sorte de escolher essa área para trabalhar, porque eu me lembro quando eu comecei o meu mestrado, durante o período de graduação eu fiz iniciação científica no estúdio de química, umas duas no departamento de engenharia química, colaborei com o estúdio de física, porque, como eu falei para você, eu vivia na universidade, eu e boa parte dos meus colegas na época. Mas eu não tinha com clareza o que eu queria fazer e talvez isso justificasse estar indo de um lado para o outro. Quando eu comecei o mestrado na COP, eu fui muito influenciado por um projeto que eu participei, cujo chefe era exatamente o Fernando Pelegrini, que vai falar aqui no IEQ na terça-feira. O Fernando, eu sempre brinco com ele que, para quem é mais velho vai lembrar, o Fernando na época participava de um projeto na Bahia e a turma gostava tanto do Fernando que teve uma disputa, uma eleição, para saber quem ia ser o nosso paraninfo e o Fernando ganhou uma eleição na época do Aureliano Chaves. O Aureliano Chaves, na época, os mais novos não sabem disso, mas na época o Aureliano Chaves, eu não me lembro se ele era vice-presidente do Brasil ou se ele era o ministro das Minas e Energia. Mas ele tinha um cargo importantíssimo no governo federal. E o Fernando ganhou de lavada, porque a gente amava o Fernando. E o discurso de que alguém viria para a nossa formatura pagar a formatura não suplantava a grande admiração que a gente tinha pelo Fernando Brasinha. E eu sempre digo para ele, por isso, que o Fernando é muito mais velho do que eu. Falo para sacanear ele, para brincar comigo. E eu adoro o Fernando. E o Fernando coordenava um projeto de simulação na época, na Bahia, junto com a Copene, que hoje é Braskem, na Central de Matérias-Primas. E eu participei desse projeto, um dos colegas que participou desse projeto, que tinha um monte de gente que participava lá. Inclusive, tinha uma turma que tinha vindo da Copene para participar desse projeto, que era o Rogério Lacerda, que hoje é professor na UF. O Marcelo Castier, que foi professor da Escola de Química, que se encontra no exterior. A professora Glória Mayberg, que ainda trabalha na Bahia, ainda participa de pesquisa na Bahia. De maneira que foi forte, foi fácil para mim até escolher a Copene, na época, porque boa parte das pessoas que coordenavam esse projeto na Bahia tinham uma ligação forte com a Copene e recomendavam fortemente a vinda para a Copene. E aí, por conta desse projeto, eu me apaixonei pela área de simulação e de controle de processos, simulação e modelagem, e vim para a Copene decidido que eu queria estudar modelagem. E, durante, quando eu comecei o mestrado, eu percebi, em algum momento, cada um tem uma característica, e essa é uma coisa até muito legal, que os pós-graduandos e os estudantes que, eventualmente, estiverem ouvindo essa conversa, eles reflitam sobre suas características particulares, porque cada um é sempre muito diferente do outro. E, quando eu comecei a trabalhar na área de modelagem, eu percebi que, dentro da área de modelagem, eu tinha menos paixão pelos métodos numéricos do que pelo desafio de construir as equações. Eu tinha muito interesse de montar as equações, eu queria desenvolver os modelos, mais do que desenvolver as técnicas numéricas para resolver as equações. E essa fala é importante, porque o projeto na Bahia, ele trabalhava com separação, coluna de destilação, eram os projetos da Copene, da Central de Matérias-Primas, tinha muito a ver com modelagem de colunas, de extração, separação, absorção. Mas, em algum momento, eu não fiquei feliz com a ideia de que eu não ia ter muita oportunidade de mexer naquelas equações para desenvolver o trabalho de tese. E aí eu comecei a procurar oportunidades em outras áreas, na época mais marginais, que não faziam muito uso de modelos matemáticos, para encontrar a oportunidade de fazer aquela modelagem que eu queria mais, que era de construir as equações, os modelos, os balanços. E aí eu passei um tempo conversando com um colega da biomédica, cheguei a estudar eletroquímica um pouquinho, mas aí eu me apaixonei pela área de polímeros, porque eu percebi que na área de polímeros, e eu agradeço até hoje, tudo ainda estava para fazer, de uma certa maneira, uma área muito rica, com uma quantidade, uma diversidade de processos absurdamente imensa, com desafios que não são comuns de a gente estudar na graduação, porque a graduação no Brasil, via de regra, prepara o aluno de graduação em engenharia química para ser um engenheiro da indústria do petróleo, embora não tenha esse nome, mas boa parte do trabalho é para formar uma pessoa que é capaz de entender muito bem os processos de separação e os problemas da refinaria, e a indústria de polímeros, ela tem problemas que são fantásticos, como, por exemplo, um produto como o polietileno, a gente não disse nada ainda sobre ele, quando a gente fala que produziu propano, você sabe o que é, tem massa molar definida, propriedades definidas, quando você fala polietileno, você não falou nada ainda, porque a arquitetura molecular varia, se ele tem ramificação, se ele não tem, se ele é uma mistura, então o pessoal da indústria de polímeros vende qualidade, ele vende desempenho, ele não vende pureza, a indústria, a refinaria, a indústria química convencional, ela vende pureza, e a indústria de materiais, ela vende desempenho, o que dá origem a um montão de problema diferente, um montão de problema legal, e na área de polímeros, você tem problema de fluido dinâmica, problema de termodinâmica, problema de cinética, todas as dificuldades, todas as soluções mais complicadas para um determinado material, parece que está na área de polímeros, e aí, resultado, você tem um mundo para brincar com as equações, era aí que eu queria chegar, que é, eu me apaixonei, porque eu vi a oportunidade de brincar com as equações, e fazer a modelagem que eu queria, que era mais mexer nas equações, do que nos métodos numéricos, e o que a gente tem feito nesses mais de 30 anos, é estudar esses problemas, esses processos, e aí começamos a nos envolver com o trabalho industrial, eu sou um fã absoluto do trabalho industrial, incentivo, incentivaria todos os pós-graduandos que estão ouvindo, e todos os estudantes de graduação, mesmo que interessados na vida acadêmica, a se relacionarem de maneira profunda com a área industrial, porque a gente aprende muito, e a gente traz para a nossa vida profissional problemas de altíssima relevância, e aí começaram a aparecer nesse contato com a indústria, problemas numéricos, problemas de controle, problemas de medição, então se eu fosse dizer o que a gente faz hoje no EGPOL, a gente faz muito processo de polimerização, a gente faz muito monitoramento de sistemas de polimerização, e a gente faz muito uso de modelos em tempo real, para monitorar e para controlar, e na área de polímero, tudo é difícil de medir também, na refinaria, as técnicas são mais simples, filosoficamente, na área de polímeros, até medir uma temperatura é difícil, porque o polímero incrusta no termopar, gera atraso, como você tem uma pobreza muito grande de medição na área de polímero, isso é que é uma coisa bacana, você acaba encontrando muitas oportunidades para usar os modelos, como sensores virtuais, para medição, para fazer inferência, para aplicação, enfim, é mais ou menos isso que a gente anda fazendo no nosso grupo, e procurando sempre levar essas técnicas para o ambiente industrial. Fala para o Dedé. Esse é um dos motivos para quem está aqui. Eu sempre estou tentando puxar para a galera que está assistindo, o pessoal que veio ver, e aí eu te pergunto, qual é a sua visão em relação à importância da pesquisa e desenvolvimento a nível de pós-graduação na formação desses alunos e como isso efetivamente iria se inserir na indústria, que é basicamente o que você estava falando agora, a importância que a gente tem que ter nessa interface. Mas você acha que no Brasil a gente tem uma interface tão boa, você acha que existe uma recepção boa da indústria em relação ao que é feito, qual é a sua visão em relação a isso? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que é muito relevante que a gente começa a pensar a universidade, e aí é por que que a gente tem se envolvido tanto com essa questão de pensar a universidade e o que a gente faz. O grande problema da gente ficar mais velho é que a gente começa a ter história para contar e tem a tal da experiência, e a experiência é um argumento autoritário, porque você não consegue questionar a experiência que uma pessoa tem. A experiência você tem, você adquire e você compartilha eventualmente com as outras pessoas, baseado na sua trajetória de vida. O que eu vi nos últimos 30 anos é que o ambiente mudou muito no Brasil, mudou para melhor no meu ponto de vista, tanto do lado acadêmico quanto do lado industrial. A gente está muito longe de estar em uma situação ideal, mas a gente tem uma trajetória que tem uma derivada positiva. Em que sentido? Quando eu entrei na universidade, lá na década de 1980, que era quando eu estava fazendo a graduação, era praticamente unânime entre os docentes, pesquisadores, era muito comum e muito forte aquele argumento de que a pesquisa tinha que ser independente, que a universidade era prejudicada pelo contato com a indústria, que a indústria de uma certa maneira procurava influenciar de forma exagerada e comprometia o livre pensamento da universidade. Ainda tem uma fração de colegas que ainda pensa dessa forma, mas eu acho que esse pensamento ficou um pouco mais fraco. E eu confesso que eu não compartilho desse ponto de vista como engenheiro, porque como engenheiro eu vejo que a grande fonte de informação e de problemas para o engenheiro é exatamente o ambiente de produção, porque quando eu ouço alguns colegas valorizarem ou desvalorizarem a área de produção, eu acho complicado, porque a nossa profissão é de engenharia. E engenharia, se a gente estiver infeliz com essa condição, ela trata de fazer as coisas acontecerem e de produzirem diferentes produtos de diferentes naturezas, seja uma casa, seja um equipamento, seja um processo. E por entender e por ter essa compreensão minha de que a atividade do engenheiro está intimamente ligada com os meios de produção, eu sempre procurei me aproximar do ambiente industrial. e aí o que eu via também no ambiente industrial há 30 anos atrás era uma resistência muito grande ao trabalho que se fazia na universidade por conta de uma fala que ainda é muito comum na indústria de que a universidade não entrega, é lenta, não tem compromisso com o resultado, que é uma fala que tem ficado menos importante com o passar do tempo, eu entendo dessa maneira e menos importante no ambiente industrial e a gente também via e ainda vê uma visão muito eurocêntrica ou uma visão muito centrada no desenvolvimento dos Estados Unidos de que tudo que é bom vai ser feito nos países do norte, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e isso, essa postura dos dois lados eu acho atrapalhava muito essa comunicação. Hoje eu acho que isso é muito é muito residual. O que eu vejo hoje é uma quantidade muito grande de engenheiros, boa parte deles bem formada, inclusive em cursos de pós-graduação, muito interessados em desenvolver trabalhos com a universidade que compreendem a missão e a competência da universidade e a possibilidade da universidade ajudá-los a desenvolver soluções para os seus problemas e de outro ponto de vista eu também vejo uma receptividade muito maior na universidade para receber esses problemas como uma fonte de perturbação para os trabalhos que ela executa. então eu vejo hoje uma sintonia bem maior do que eu vi há 30 anos quando eu comecei a minha trajetória dentro da universidade. Eu acho que todo estudante de engenharia deveria procurar transitar nos dois mundos. Existe ainda uma fala comum entre os mais pessimistas do ponto de vista da indústria que é aquela a teoria na prática é outra e eu acho essa que é uma frase que é usada com frequência para desmerecer o trabalho acadêmico ou pensado ou fundamentado ela é uma bobagem sem tamanho o que eu normalmente digo para os meus alunos é na teoria a prática é a mesma porque se ela for diferente a teoria tem que ser modificada e ela precisa ser aprimorada de alguma forma então esse tipo de pensamento eu acho que o jovem engenheiro uma parte considerável dos jovens engenheiros que estão em grandes empresas no Brasil eles compreendem a necessidade desse fundamento e eu percebo que há uma procura da universidade com uma certa frequência bem maior do que havia naquele tempo do outro lado eu entendo que também a universidade compreende melhor o seu papel pessoal e as oportunidades que a própria indústria oferece para o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos e das atividades que a gente executa obviamente só vai ficar escravo de um trabalho industrial que vai virar o prestador de serviço aquele pesquisador que eventualmente não tiver bem posicionado filosoficamente porque você de fato não é obrigado a ser um prestador de serviço ou se colocar como um prestador de serviço de nenhuma empresa nem de nenhuma instituição eu colaboro com as empresas desde sempre e não acho que a minha carreira ficou menos rica ou aprisionada ou foi ditada pelos relacionamentos industriais muito pelo contrário eu acho que os relacionamentos industriais vieram como consequência do trabalho executado de pesquisa no laboratório e na COP e na UFRJ de maneira mais ampla então eu acho que esse relacionamento é fundamental para qualquer engenheiro mas eu entendo que é uma questão polêmica e eu também não quero dizer que a gente está no melhor dos mundos hoje não eu acho que percentualmente uma fração pequena ainda das empresas investe na pesquisa no Brasil a boa parte dos recursos vem de grandes empresas ou de empresas inovadoras mas uma parcela considerável das empresas não tem o costume de investir em inovação não é à toa que o Brasil ocupa sempre as piores posições nos rankings de inovação qualquer um que se faça a gente tem muito que avançar nessa área mas eu entendo que há uma derivada positiva e há uma boa vontade de compreensão dos dois lados e eu entendo também que há uma motivação dos jovens engenheiros talvez por estarem vivendo uma universidade que faz mais pesquisa e que desenvolve mais trabalho de pesquisa e que oferece mais oportunidades nessa área a compreensão de que ele pode procurar oportunidades para resolver os seus problemas profissionais em colaboração com a com as instâncias acadêmicas eu estava bem eu tenho aí a tarefa da reforma curricular baseada nas novas diretrizes que estão aí e eu li o relatório que fez a proposta seguir e você sabia que a reforma curricular a diretriz na realidade para a reforma curricular de engenharias no Brasil é baseada em um relatório global de inovação o que eles buscam mesmo é tentar melhorar a inovação o ensino de inovação isso é um bagulho perigoso é um negócio difícil de fazer mas a proposta que eles colocam é olha vamos tentar é colocar um grau de inovação para o aluno na graduação para que quando ele vá para as empresas ele consiga disseminar isso e eu confesso que num primeiro momento eu pensei pô muito difícil como eu vou conseguir pegar alguém que está na graduação e colocar todos esses conceitos e os fundamentos básicos né de enfim de engenharia em si depois eu fui retalhando um pouquinho e percebendo eu fui analisando o tempo eu falei poxa quando eu estava na pós-graduação é bem como tu falou mesmo eu não via as empresas elas interagindo tanto assim como hoje então se a gente pegar aí 2005 mudou bastante e aí eu comecei a pensar poxa talvez isso daí seja pelo menos um princípio de mudança de paradigma né e as empresas talvez elas estejam um pouquinho mais abertas aí pra receber né novas ideias mudar porque é aquele negócio quando você tem um processo que está na sua zona de conforto né todo mundo fala pô não você tem que sair da tua zona de conforto pô às vezes num processo industrial você não vai querer sair da tua zona de conforto né é um negócio que funciona então não adianta mas foi boa a tua reflexão eu tinha pensado de uma maneira num caminho parecido nesse ponto até que você está falando Luiz deixa eu só fazer um comentário que eu acho importante mas pela oportunidade de você ter levantado essa bola eu particularmente acho que a formação de inovação ela é relevante no seguinte sentido né isso é uma casca de banana tem um monte de ponto polêmico aí pra ser discutido é óbvio que num curso de graduação eu entendo que o que é mais importante é o fundamento né é você conhecer com a profundidade que for possível e que o tempo permitir da melhor maneira possível aquela área em que você pretende militar mas de novo pensando que a profissão de engenharia impõe a produção e a gente está formando pessoas não para trabalhar na universidade mas para trabalhar também na universidade mas principalmente para serem engenheiros de maneira plena o tema da inovação eu acho que ele é realmente muito importante é um defeito que eu acho que a gente tem no Brasil e a gente volta aqui a falar de novo sobre política universitária e sobre a questão da gestão do qual é a missão da universidade eu entendo que a maioria absoluta dos cursos de graduação no país independentemente da área né talvez com exceção de algumas áreas como na área de direito e nas áreas onde classicamente os profissionais atuam por conta própria através de escritórios e tudo mais mas em boa parte ou na maioria das áreas o graduando ele é treinado para ele ser empregado de alguma de algum tipo de empreendimento né e eu acho que em várias áreas o aluno tem ou graduando ou formando o graduado né ele tem outras oportunidades né na área de engenharia por exemplo as oportunidades que o graduado tem para atuar de conta própria seja como engenheiro ou seja usando os conhecimentos de engenharia mesmo que não atuando como engenheiro diretamente são imensas e ainda falta eu acho treinamento ou pelo menos oportunidade para que o estudante de graduação e o pós-graduando vejam na atividade empreendedora como uma possibilidade de desenvolvimento das carreiras que eles vão construir então esse é um aspecto eu acho que a universidade deveria mostrar esse caminho para esses estudantes de graduação de maneira mais ampla como uma trajetória possível de ser traçada e mesmo atuando como empregado de grandes corporações como por exemplo o engenheiro da Petrobras o engenheiro da Braskem o engenheiro da Arlanxio esse engenheiro certamente será convidado e terá oportunidades muitas vezes para atuar de forma empreendedora porque afinal de contas as empresas em particular na área tecnológica elas precisam se renovar com altíssima velocidade uma das características que a nossa profissão tem ou que o meio tecnológico tem é que a gente sabe a velocidade do desenvolvimento tecnológico e a explosão é imensa uma empresa ou um negócio que para no tempo e não evolui ele está fadado a desaparecer em relativamente pouco tempo com raríssimas exceções portanto mesmo que o engenheiro trabalhe como empregado de uma corporação ele será muito provavelmente estimulado a atuar de maneira empreendedora e inovadora todo o tempo encontrando novos produtos novos meios de produção novas aplicações então eu acho que a universidade também deve falar e também deve apontar esse caminho para os alunos de graduação não acho que todo mundo tem que ser empreendedor como também não acho que todo mundo tem que ser docente como também não acho que todo mundo tem que ser pesquisador nem engenheiro de processo cada um vai escolher o seu caminho mas eu acho que é a missão da universidade mostrar as diferentes trajetórias que esse profissional pode ter eu não acho que a gente faz isso ainda de maneira competente quando eu falo a gente eu não estou falando a UFRJ nem a escola de química nem a COP eu estou falando a gente meio universitário brasileiro as ações empreendedoras elas são muitas vezes olhadas assim e vistas até de forma um pouco caricata como se fosse um trabalho cuja missão tem que ser executada pelas incubadoras e como eu tive a oportunidade de ser diretor do parque tecnológico um tempo eu tive a oportunidade de ver muito esse trabalho com uma certa proximidade e a universidade ainda não vibra no mesmo diapasão desses movimentos um dos números que mais me surpreendeu na época que eu estava no parque tecnológico era que a UFRJ em algum momento na verdade quando eu digo a UFRJ os alunos da UFRJ de maneira espontânea e estimulados pela pró-reitoria de extensão eles fizeram um trabalho para identificar as iniciativas empreendedoras dos alunos da UFRJ dentro da UFRJ e eu nunca é um número que me chamou muita atenção porque os alunos identificaram mais de mil iniciativas empreendedoras dentro da UFRJ e repare eu estou falando iniciativas eu não estou falando empreendedores algumas iniciativas como empresa júnior abriga abrigam dezenas de alunos trabalhando nesses ambientes de alguma forma esse movimento empreendedor que portanto é uma necessidade dos alunos ele passa um pouco desapercebido ou ele passa quase que meio escondido na universidade a gente não vê essa vibração então como a gente não vê nós não conseguimos potencializar e ao mesmo tempo nós não conseguimos mostrar a possibilidade dessa trajetória para outros que eventualmente pudessem encontrar nesse tipo de atividade um estímulo para construir a sua carreira profissional eu acho esse tema muito legal muito interessante então eu tenho a convicção que em particular nas áreas tecnológicas todos os cursos deveriam de alguma maneira abordar esse tema para ir apresentar esse caminho para os importantes é o som eu não estou ouvindo agora Luiz o som eu perdi agora eu vi agora eu vi essa porcaria aqui sempre para não sei o que que é você tocou num assunto e foi até uma coisa que eu conversei contigo naquele e-mail passado poxa será que nossa a gente tem várias oportunidades dentro da própria universidade mas será que nós sabemos propagar a palavra será que a gente sabe mostrar para a sociedade a importância que os trabalhos as ideias que são colocadas ali será que é o modo certo a publicação massiva de artigos científicos ou será que está na hora da gente mudar a forma de comunicação o que você acha disso caraca Luiz eu eu consigo fazer um discurso sobre esse tema porque eu penso nesse tema de uma maneira entusiasmada é eu tenho posições é muito é muito fortes sobre esse tema que você está propondo e aí até peço desculpa assim eventualmente se eu me entusiasmar demais porque eu eu gosto muito desse assunto é esse você falou em duas coisas importantes né primeiro é se a gente se comunica com a sociedade e eu vou dizer para você no meu entendimento não no meu entendimento não é eu fiz um vídeo é para no canal que eu tenho mantido falando consciência que eu até convido as pessoas que estão assistindo a passarem lá e darem uma olhada é um dos vídeos fala sobre a marcha pela ciência que a gente que a sociedade brasileira pro progresso da ciência promoveu na semana passada é e o que eu aponto nesse vídeo é como a gente passou é é praticamente em silêncio na na grande mídia é na nos grandes veiculadores de notícias mesmo em canais científicos é a gente se você procurasse no youtube entrar lá com marcha pela ciência você vai encontrar muita informação muito debate lá muita coisa legal mas você vai ver que tem 10 views 15 views 30 views porque de alguma maneira nós não conseguimos sensibilizar a sociedade para para esse assunto é quando eu falei sobre esse tema no no canal eu recebi é várias mensagens e por e-mail e por zap de colegas me sugerindo que as universidades e as sociedades científicas deveriam ter assessorias de imprensa né e eu respondia para eles assim mas nós temos né nós temos assessorias de imprensa é a universidade tem as unidades provavelmente quase todas tem hoje todos os cursos de pós-graduação fazem uso de algum tipo de assessoria de imprensa para veicular notícia as sociedades científicas também tem né então não é a falta da assessoria de imprensa ou de comunicação que exatamente prejudica a comunicação para mim é o conteúdo e o público com quem a gente fala eu tenho convencimento disso que a gente está falando eu acho que a gente conversa com os convertidos né a gente é se você entrar na maior parte das páginas eletrônicas da maior parte das universidades e de institutos de pesquisa pode procurar aí o que as páginas dizem é eu sou foda é isso que as páginas dizem as páginas dizem assim eu faço isso eu faço aquilo eu faço aquilo outro é tem aí vai ter um cara de uma comunidade carente que não foi é na eventualmente não teve ainda a formação é boa do ponto de vista técnica do ponto de vista científico ele não vai se sentir nem um pouco atraído por esse tema mas ele não entende que talvez ele pudesse se beneficiar do relacionamento conosco e a universidade tem sido incapaz e a comunidade científica tem sido incapaz de falar com a comunidade que está ao seu redor nós falamos com os convertidos nós falamos com aquelas pessoas que já valorizam de alguma maneira o nosso trabalho é na se você for procurar a quantidade de projetos que a universidade federal do Rio de Janeiro desenvolve com a Petrobras e desenvolve com a comunidade da Maré e perceba eu não estou estabelecendo um grau de importância nem comparando os trabalhos do ponto de vista técnico mas eu não tenho nenhuma dúvida que a gente fala muito mais com a Petrobras em todas as áreas do que com a comunidade da Maré a Petrobras ela nos alimenta com problemas e com recursos financeiros mas a Maré ela nos alimenta com legitimidade essa legitimidade infelizmente nós não temos sido capazes de conquistar na sociedade brasileira então em plena crise da pandemia nós sofrendo todas as dificuldades que nós temos e nós vemos os apps circulando falando da cloroquina e insistindo na cloroquina numa obsessão do nosso presidente da república sabe-se lá por quê e pessoas que dizem e talvez você tenha tido essa mesma experiência eu tive experiência de estar em algumas festas em algumas reuniões com amigos bem informados eu considero bem informados e eles dizendo que a universidade gasta muito dinheiro que a universidade que os custos são realmente muito elevados que a gente precisa reduzir os investimentos na universidade isso pra mim é problema de comunicação é o problema de legitimidade que nós não conquistamos a sociedade não nos vê como um aliado ela nos vê como pessoas aqueles PH deuses foda que estão resolvendo aqueles trabalhos maravilhosos mas que não estão associados aos seus problemas do dia a dia e eu acho que esse é o grande desafio de comunicação que nós temos pra tratar enquanto nós tivermos assessorias de comunicação que digam a sociedade apenas que nós somos foda nós vamos continuar vivendo esse estado numa torre de marfim pregando pros convertidos e pras pessoas que já consideram que o que a gente faz é importante que eu não tenho nenhuma dúvida que é importante a gente tem que convencer é a sociedade de como a gente pode ajudar a sociedade mas aí nós temos que trabalhar com a sociedade e aí vem um outro problema que é quantos de nós queremos de fato trabalhar e interagir com a sociedade esse é um problema que a universidade tem que atacar porque nós não temos a obrigação enquanto indivíduo eu não acho que o Luiz tem a obrigação de fazer um trabalho com a comunidade da Maré e quando eu falo Maré é porque o FRJ está envolta de carência se você olhar o FRJ nós somos uma ilha cercada de carência por todos os lados se a gente não olha para essa comunidade a gente não interage ela não nos acha importante sendo vizinhos nós não vamos ter nunca a legitimidade da sociedade nos defender nos achar que somos importantes que tem que investir mais em pesquisa mais educação esse é um tema sobre o qual a gente tem que se debruçar e eu falo isso com a maior tranquilidade porque na minha carreira eu não tive dificuldade para escrever paper a universidade ela entrou em particular nos últimos anos num ritmo em que tem deformado o nosso jovem pesquisador inclusive o nosso pós-graduando no meu ponto de vista tem um monte de pós-graduando hoje que está fazendo trabalho e ele acha que a missão dele é escrever paper a missão dele não é escrever paper o paper é uma consequência do trabalho que ele executa ele não é o objetivo ele é uma externalidade eventualmente ele é uma missão que a gente tem que executar de uma determinada forma mas a gente tem absurdos hoje como por exemplo o cara não pode defender a tese de doutorado se ele não tiver com dois papers publicados eu acho isso eu sei que eu não estou na mainstream eu sei que eu sou voz minoritária nesse ponto mas eu acho isso um absurdo porque o objetivo é a pesquisa é a tese o paper é a consequência daquele trabalho eventualmente e de novo eu falo com tranquilidade porque eu estou caminhando para quase 500 papers meu problema não é escrever paper então eu não sou contra o cara escrever paper o que eu sou contra é o paper ser o objeto do trabalho dele o objetivo do trabalho é a pesquisa a avaliação do trabalho não é o paper eu já escrevi muito paper que talvez eu não goste muito não considere muito legal não é porque o cara escreveu um artigo que ele está preparado para ser um doutor eu vejo algumas regras na universidade que por exemplo o cara vai defender a tese doutorado ah, junta aí três papers e já tem a tese como assim uma tese o nome está dizendo é uma ideia que tem começo meio e fim não são três papers eu escrevi um paper sobre análise de rutênio em soluções de não sei o que um outro eu escrevi sobre o uso de ivermectina para redução do tratamento de pulgas o outro eu escrevi um outro paper sobre o uso falando sobre uso de degradação de polímero no ambiente no meio ambiente e aí eu vou defender uma tese isso não é uma tese isso não tem história que tem começo meio e fim eu não estou resolvendo nenhum problema que eu estou ajudando não estou comunicando a solução de um problema ou contribuindo com o avanço do conhecimento de uma forma organizada e eu acho que esses dois temas o da comunicação e o do paper tem tudo a ver porque o pesquisador hoje ele acha que ele cumpriu o seu papel enquanto pesquisador quando ele escreve paper quando a missão dele na minha maneira de ver é interagir com a sociedade o paper ele vai falar com os caras que são iguais a ele é importante mas ele não vai conquistar a legitimidade ele pode conquistar no máximo celebridade ele pode ser um cara muito conhecido onde ele for vai bater palma vai bater no ombro dele que legal aqueles caras sabem pra caramba é a maneira dele se tornar uma celebridade naquele meio que ele milita mas não de ele legitimar a atividade dele na sociedade então esse tema é um tema que realmente eu acho merece muita reflexão com toda honestidade Luiz eu José Carlos Pinto se dependesse de mim eu detonava a plataforma sucupira pra mim aquilo é um absurdo é um monte de continha que o cara faz lá pra avaliar eu sei de novo que eu tô num lado minoritário eu sei que esse não é o mainstream hoje na universidade mas a avaliação do nosso trabalho não pode ser uma conta ela tem que ser alguma coisa muito mais profunda que avalie a maneira como a gente conversa com toda a sociedade e hoje a universidade conversa mal no meu ponto de vista com a sociedade eu falei pra você que eu ia falar de forma entusiasmada então perdão não, isso é bom uma das coisas que eu vi na verdade eu percebi posso estar um pouco errado mas o momento em que a sociedade ela parou pra prestar um pouco de atenção mais não foi pelo motivo mais nobre mas foi por um deboche foi quando teve o hashtag balbúrdia e aí com o hashtag balbúrdia parece que indivíduos os próprios pesquisadores eles começaram a a soltar nas redes sociais não, olha a universidade faz isso olha, a universidade faz aquilo e eu lembro de quando isso aconteceu eu andar na rua e na padaria o pessoal está conversando pô, você sabia que a universidade estava fazendo isso? então isso foi uma coisa interessante mas o motivo foi errado porque tudo partiu de um deboche e está acontecendo agora de novo porque com um dos tópicos um dos principais tópicos aqui dessa conversa é o estado de pandemia e você já puxou o assunto assim como você puxou mais um que eu ia falar sobre o falando com ciência então antes de falar sobre pandemia eu gostaria de entender qual foi a tua motivação que te levou e assim pessoal o pessoal que está vendo aí vai no youtube pode procurar o falando com ciência tem algumas opiniões ali se você quer ver o Zé Carlos enfesado em alguns vídeos ele vai estar então vai lá que tem alguns assuntos bem legais e o que te motivou então a criar esse canal? então para falar bem honestamente com você eu acho como eu falei já na fala anterior que a gente se comunica mal com a sociedade e acho que a gente se comunica mal dentro da nossa própria comunidade com as pessoas com as quais a gente forma quando a gente fala de comunicação científica como eu estava falando com você eu vejo muita comunicação do tipo entenda o que é o buraco negro ou então vamos falar como as estrelas nascem e morrem que são comunicações importantes elas comunicam conhecimentos num linguajar acessível para as pessoas que não são especialistas naquela área e eu entendo que a rede a internet o ambiente de publicação está cheio dessas iniciativas mesmo antes da internet muitas revistas como a Galileu a própria SBPC publicava a ciência hoje é super interessante sempre trilharam esse caminho e eu sempre gostei dessas revistas mas eu acho que essa missão está sendo bem executada pelos jornalistas e pelos colegas aí da comunicação eu acho que falta uma comunicação em particular com o jovem pesquisador sobre a natureza do trabalho que a gente faz e sobre uma reflexão sobre o mundo em que a gente vive então a minha motivação para falar no canal falando com a ciência é quase como se fosse um fossem não é isso mas é como se fossem relatos matérias jornalísticas que me perdoem os jornalistas mas pequenas crônicas da nossa vida do mundo em que a gente vive além de procurar descrever e algumas coisas que estão acontecendo nesse momento e que são relevantes para a comunidade científica mas que não são exatamente conhecimento científico então o que eu quero falar lá no canal é a importância da CAPS do CNPq das portarias que eles estão fazendo como é o relacionamento do aluno com o com o seu orientador do pesquisador com o seu orientador eu tenho uma lista enorme que eu tenho recebido de sugestões sobre por exemplo a importância dos projetos do relacionamento com as empresas o que é uma tese sobre a natureza do trabalho de tese por incrível que pareça nós fazemos pouca reflexão sobre esse assunto é lógico que algum colega vai dizer não mas a gente discute isso não tem a disciplina de metodologia científica ou não no laboratório a gente conversa sobre isso nós não temos canais onde as pessoas possam discutir esses temas de forma mais ampla e é essa motivação que eu tenho eu acho que eu vou ficar muito contente se o canal se transformar ou conseguir juntar uma comunidade razoável de pessoas discutindo e pensando o dia a dia do trabalho que a gente faz e a natureza do trabalho que a gente faz não necessariamente documentando os achados ou os avanços que a gente está fazendo no laboratório porque eu entendo que isso tem existem várias iniciativas rolando nesse assunto então eu entendo que essa é a minha motivação principal e tenho ficado assim muito contente de receber assim feedback de várias pessoas de diferentes lugares do Brasil emitindo opinião então até deixo um abraço aqui para o Marcelo Lenz se ele estiver por aí ou se ele por acaso tiver oportunidade de ver esse vídeo o Marcelo sempre ele é professor na Universidade Federal do Paraná sempre tem me mandado sugestões e a gente sempre tem conversado em zap sobre oportunidades de temas mandar um abraço para o pessoal da Universidade Federal da Fronteira Sul do Campos de Laranjeiras mandar um abraço para a Universidade Estadual do Maranhão Universidade Federal do Tocantins então a gente vê que existe uma demanda para a gente conversar esses temas e me entusiasma em particular essa conversa com jovens pesquisadores porque é importante que o jovem pesquisador ele também ouça uma ele ouça uma fala e ele tem a oportunidade de formar a opinião dele uma fala que de alguma forma contradiga o mainstream do caminho que a gente tem seguido e isso é outra coisa que me motiva bastante porque eu não acho que eu estou nessa mainstream porque eu não eu não acho que essa onda produtivista na universidade ela é necessariamente boa e eu acho que tem que existir algum espaço para a gente discutir isso de uma forma mais ampla e uma forma mais geral e expor esses outros pontos de vista para o jovem pesquisador que está se formando então essa é a minha motivação principal nesse canal Luiz legal eu assim já assisti alguns vídeos eu gostei bastante parabéns pelo trabalho é um bate-papo mesmo é bem legal então assim sugiro a galera procurar eu falando consciência e dá para perceber na sequência de vídeos que você coloca lá que a pandemia ela está entrando com certo destaque então gostaria de começar a falar sobre isso e nesse sentido a pandemia como ela impactou o Zé Carlos o que mudou nesse sentido essa pergunta ela é ela é muito mais profunda do que parece Luiz eu acho que todo mundo vai ter muitas histórias para contar aí sobre essa questão da pandemia porque eu eu acho que a primeira coisa que ela tem colocado tem afetado todos nós é que tem nos colocado para pensar eu entendo que vários princípios hoje estão sendo desafiados inclusive sobre o funcionamento da própria universidade dos ambientes de pesquisa e por exemplo eu entendo que isso que a gente está fazendo aqui hoje que está se transformando numa rotina de uma certa forma de discussão ou via eletrônica internet em diferentes plataformas eu por exemplo acho que provavelmente não tem mais volta provavelmente a gente vai observar que há vários benefícios nessas atividades e por não haver a necessidade de que a gente desenvolvesse várias atividades dessa forma talvez a gente não percebesse eu vou dizer para você uma coisa absolutamente caricata aqui eu por exemplo não usava nenhum serviço bancário nem nada disso pela internet desde que eu fui assaltado há muitos anos atrás na minha sala lá no bloco G e aí assaltado eu digo foram roubadas minhas senhas eletrônicas e tal eu tive uma série de problemas bancários por causa disso e desde aquele momento eu me desconectei desse mundo virtual das transações financeiras e das transações formais e por conta da pandemia eu tive que voltar a ela porque não há como ser de outra forma e na verdade eu estou tão confortável com o uso dessas plataformas que eu acho que o meu trauma passou eu fui curado desse trauma que eu adquiri há muitos anos atrás com esse evento que ocorreu lá no bloco G e eu acho que cada um de nós deve estar vendo a situação de maneira similar uma outra coisa que talvez vários de nós estejamos sentindo também é uma certa ansiedade sobre como vão ser como vai ser o futuro próximo e se a gente acreditar em algumas das falas de que a maior parte de nós vai ser contaminado pela pela covid-19 e se a gente acreditar que essa fala tem muito de verdade de uma certa maneira cada um de nós está esperando a nossa hora de ser contaminado e de passar por essa experiência o que também causa ansiedade porque eu tenho visto por exemplo meu irmão teve a covid na Bahia e ele e minha cunhada tiveram e tiveram assim nas portas da internação e no caso deles eles não se internaram porque eles tinham assistência médica do irmão da minha cunhada que facilitou mas eles chegaram ali na beira do precipício para ir procurar a internação no hospital a gente tem colegas na engenharia química a Márcia Desotti Humberto o marido dela que ela tem reportado o perrengue que ela passou porque eles também tiveram a covid graças a Deus também superaram mas um amigo meu que é maestro Théo ele faleceu o que mostra que cada um de nós tem uma trajetória distinta e portanto essa ansiedade por esse momento possível que a gente vai atravessar ele também afeta um pouco o nosso astral o nosso bem-estar psicológico o nosso estado psicológico os alunos tem falado muito sobre esse tema por conta da questão da discussão sobre a EAD e tudo mais sobre essa questão do estado de espírito para executar as ações sobre outro ponto de vista falando agora de uma maneira mais propositiva eu por exemplo voltei a fazer uma coisa que eu não fazia muito tempo que é exercício porque como eu não tenho não preciso sair da minha casa para ir para o fundão nem vim do fundão para a minha casa apesar de eu morar na ilha do governador acredite às vezes eu demoro mais de uma hora para poder chegar no fundão e mais de uma hora para chegar em casa então eu me vi de repente com um pouco mais de horário mesmo trabalhando igual um condenado isso é uma outra coisa engraçada uma boa parte de nós estamos trabalhando mais do que trabalhava antes e isso é uma outra coisa curiosa porque a gente está vendo que esse regime de trabalho em casa para algumas atividades como que a gente executa você acaba se envolvendo na quantidade de atividades imensa e a gente tem eu tenho dias que eu começo as reuniões às 9 horas da manhã e paro às 6, 7 horas da noite se eu estivesse na universidade eu ia chegar em casa às 8, 8 e meia com fome provavelmente e com pouca predisposição para fazer ginástica agora eu acabo às 6 e meia 7 horas eu falo caraca vou dar tempo de fazer ginástica e eu voltei a fazer exercício estou mais gordo porque está todo mundo comendo mais mas eu estou fazendo exercício para uma boa parte das pessoas talvez sobrem coisas boas dessa crise na vida pessoal de cada um e isso é o lado contraditório dessa história mas o que mais tem me impressionado mesmo na crise da pandemia e voltando à mesma fala que a gente estava fazendo antes é que é impressionante o nível de ignorância de boa parte da população brasileira sobre a importância do conhecimento científico e das soluções e do tratamento embasado é para mim é absolutamente impressionante ver uma parcela significativa da população brasileira ignorando e minimizando a importância do conhecimento para tomar decisões e aí repare que eu não estou aqui defendendo nenhum ponto de vista mas qualquer que seja o ponto de vista ele tem que se basear em conceitos em conhecimento em perspectivas e a gente vê pessoas achando que as coisas se resolvem problemas graves se resolvem com voluntarismo e achismo é o que a gente vê e a gente vê milhões de pessoas seguindo posturas malucas do nosso presidente da república e veja que a minha discussão não é política nem tem nada a ver com uma posição nesse momento partidária nada disso mas é que quando um cara chega e fala assim tem que usar cloroquina e um monte de gente no zap e na internet e segue falando isso como se fosse uma obsessão uma religião o que mostra é uma péssima formação científica é a incapacidade de compreender que decisões precisam ser pautadas em conhecimento e aí a gente volta ao problema original e para o Brasil esse momento está oferecendo isso de forma absolutamente clara e gritante não vê quem não quer nós temos um problema gravíssimo de compreensão da importância do conhecimento e aí o ciclo se fecha e a gente volta àquela questão da comunicação que a universidade precisa fazer com a sociedade isso para mim é muito impressionante esse tópico aí assim eu sei que as minhas chefias estão aí a Fabiana e o Mark eu não falei para eles mas a partir disso que a gente conversou eu fiquei me perguntando poxa eu acho que a gente está fazendo errado e eu acho que eu não sou a pessoa ideal para tentar conversar talvez eu precise me formar um pouco mais e aí eu já estava começando a procurar o pessoal de comunicação da própria FJ o pessoal de jornalismo para trocar uma ideia para eu começar a entender como é comunicação em massa para tentar ver se a gente consegue atingir uma parcela que hoje a gente não está atendendo tão bem né e isso é um processo aí que veio essa semana vamos ver o que vai dar mas eu concordo contigo pois e de fato um motivador né de ter criado na verdade tudo isso aqui todas essas palestras que a gente está fazendo todas essas eu falo aí aqui ele vem com base na preocupação da saúde mental poxa o isolamento é diferente sabe isolamento social é diferente de distanciamento social e o que a gente não quer é ter o isolamento o distanciamento é físico e ele precisa ter então nesse sentido a gente decidiu não ter mais esse deixar os alunos isolados então a gente está criando esse esforço aí você falou um negócio eu queria a tua opinião sobre isso e a educação à distância cara é um tema que está sendo debatido é um tema que volta e meia vem é o que você acha como você acha que a gente deveria se portar em relação a isso tu tem de repente uma diretriz o que é melhor o que é pior você já chegou a pensar sobre esse assunto eu tenho pensado muito sobre esse tema porque eu tenho mantido uma proximidade muito grande com alguns pós-graduandos e discutindo esse tema que tem mobilizado muito a UFRJ e tem suscitado muita muita discussão eu não sou obviamente contra a educação à distância de forma alguma onde ela for cabível e pertinente então não vejo nenhum problema nesse tema eu só acho que a educação à distância ela tem que ser planejada e ela tem que ser organizada tem que ter tem que ser baseada num programa didático pedagógico para a formação das pessoas eu vejo é uma discussão um pouco superficial sobre esse tema com muita frequência entre os colegas e nos diferentes meios como se você gravar meia dúzia de posts e disponibilizar no YouTube garantisse a educação à distância eu acho que não é isso como é que você vai garantir o aprendizado como é que você vai garantir a participação a eficiência e principalmente um ponto que eu acho muito relevante para nós na universidade pública que é a inclusão eu vejo muitos colegas minimizando esse tema eu não acho que é um problema pouco relevante as nossas bolsas de mestrado hoje elas são um salário mínimo é isso que é a bolsa de mestrado a bolsa de doutorado são dois salários mínimos é isso o que é a bolsa de mestrado você imaginar que um pós-graduando tenha dificuldades de ordem financeira para subsistir é o normal porque se eles estiverem dedicados integralmente às atividades de pesquisa eles vão ter dificuldades vão enfrentar dificuldades financeiras porque afinal de contas recebem valores pequenos como bolsa a manutenção de um aparato de ensino à distância ela exige equipamentos eletrônicos a manutenção dos equipamentos eletrônicos nesse momento eu estou falando com você num laptop eu estou conectado num plano de banda larga que eu pago com o meu salário eu não sei e aí quando eu digo não sei é porque eu não sei mesmo qual é o percentual dos estudantes nossos da UFRJ que tem dificuldades como essa existem algumas iniciativas de coletar esses dados acho relevante acho relevante inclusive dar publicidade a esses dados porque eles são de interesse geral porque eles podem servir para fazer montar políticas públicas dentro da universidade de maneira mais ampla agora o que eu disse numa reunião de programa a coisa de uma semana atrás e que aí você me dá a oportunidade de falar aqui para um monte de gente é que essa questão da inclusão ela é uma questão vital para a universidade pública no meu ponto de vista se a gente admitir e é possível que a UFRJ admita os programas admitam as unidades admitam se você admitir que é possível executar uma atividade de ensino a distância ou de ensino ou de atividade acadêmica remota vamos colocar assim excluindo uma parcela da nossa comunidade em benefício de outra parcela da comunidade que a gente na hora de fazer o levantamento e as perdas e ganhos concluiu que deveria seguir em frente mesmo excluindo uma parcela naquele exato momento nós constituímos um problema sobre o qual nós temos que nos debruçarmos que é como fazer esforços de inclusão dessa parcela que ficou excluída então a gente vê por exemplo que na universidade de São Paulo há várias notícias dando conta de que a universidade o governo do estado de São Paulo através da USP está investindo quantias apreciáveis num pacote de inclusão para estudantes que tenham dificuldade de acesso à internet que é uma maneira de você trazer para dentro essas pessoas que estarão excluídas se nenhuma ação for tomada o que eu acho preocupante é a gente ter um plano de execução de uma atividade que privilegie de alguma forma as pessoas que já são privilegiadas na nossa sociedade e a gente exclua uma parcela relevante a mais frágil a mais vulnerável dessas atividades é sobre isso que a universidade eu acho tem que se debruçar ela não pode no meu entender propor um programa à distância que exclua ela tem que fazer um programa que inclua entendendo que há pessoas que têm problemas econômicos problemas familiares problemas de saúde problemas de acessibilidade porque convivem com algum tipo de deficiência física e que precisa ser superada nessa atividade de inclusão a universidade ela tem obrigação de pensar sobre isso tudo o que me incomoda um pouco é que eu não vejo a universidade discutindo todos esses aspectos eu vejo a universidade preocupada em não interromper as suas atividades e é lógico que a gente tem que estar preocupado com isso mas a gente tem que estar preocupado com mais do que isso nós temos que manter as atividades incluindo todo mundo quando a gente fala sobre pós-graduação em particular esse problema ainda ganha uma outra dimensão porque enquanto na graduação o aluno passa boa parte do tempo em sala de aula e com atividade de treinamento na pós-graduação todos os pesquisadores passam a maior parte do tempo fora da sala de aula eles passam o tempo no laboratório e aí aparece uma segunda contradição é que a gente fazer todo o foco concentrar todos os nossos esforços no ensino remoto sem discutir a atividade mais importante para essa comunidade que é a atividade de pesquisa no laboratório e também aparece uma contradição importante que se transforma numa contradição ainda maior se a gente imagina que durante bastante tempo muitos colegas na universidade acham que inclusive a pós-graduação não devia ter aula aí é contradição suprema porque a gente está fazendo um esforço enorme para fazer o ensino remoto e uma boa parte da própria pós-graduação entende que talvez a pós-graduação não tivesse que ter cursos formais e já tentou discutir isso várias vezes então o que eu entendo é que esse tema é muito mais profundo e a gente está se atendo à superficialidade de apresentar disciplinas para os alunos talvez talvez essa atividade que você esteja promovendo aqui Luiz que a escola de química esteja promovendo ela seja muito mais útil para a comunidade acadêmica e rica inclusive como formação do que meia dúzia de seminário que a gente coloca disponível no YouTube não sei talvez muito mais gente acha que isso é mais interessante enfim eu acho que tem muita coisa para a gente pensar relacionado a esse tema do ensino remoto eu gostaria de dizer só mais uma que é a gente resistir a tentação oportunista de a universidade pública passar a oferecer em particular a pós-graduação à distância eu acho que é sempre importante a gente bater na tecla de que a gente está falando sobre como superar um momento de dificuldade mas que eu acho que seria um equívoco nesse momento enorme a gente parar para preparar cursos de mestrado e doutorado à distância por exemplo eu acho que não é cabível aí existe uma discussão filosófica muito mais profunda que é não é só de superar a dificuldade da sala de aula é a própria natureza desses cursos se faz sentido aí alguém fala assim ah mas a universidade fulana de tal faz esse tipo de trabalho beleza vamos discutir nós internamente se nós queremos fazer ou não se ela é pertinente ou não para as atividades que a gente execute enfim tem uma quantidade muito grande de temas ou relatos mas eu obviamente entendo que as atividades com os alunos de treinamento e acadêmicas de alguma maneira tem que ser mantida mas a gente tem que se debruçar sobre todos esses aspectos que estão ao redor é o meu ponto de vista particular eu vi um foi você que comentou em um dos vídeos que existe até uma recomendação de que no caso aí pesquisas que estão em âmbito experimental que foquem mais o lado computacional né ou seja você tentar tirar o cara do laboratório e tentar colocar ele com um cunho de modelagem um cunho de simulação e o grande ponto é poxa você pode até criar o melhor modelo do mundo mas com o que você vai comparar como é que você vai saber que aquele negócio está certo e se você precisar estimar um parâmetro o mundo real ele precisa existir né e de fato você não tem como você deixar de lado a parte experimental ela é vital para pesquisa tá mas esse daí é um ponto eu estou muito mas muito curioso e acho que seria muito legal para os alunos ouvirem isso porque é uma preocupação em relação a dados tá como os dados chegam a gente então começa a minha pergunta assim aposto que todo mundo aqui tem sei lá um tio alienado tem uma vovó assustada e ela acaba esse pessoal acaba botando fake news propagando essas fake news né e assim muitas fake news elas estão batendo na universidade elas estão atacando de uma maneira muito forte a universidade e tem um tópico em especial que é relacionado a pátria educadora que os dados eles estão ali mas a questão é como os dados eles são apresentados para a gente você tem como discutir um pouquinho sobre esse assunto é Luiz assim também é outro tema que a gente pode ficar horas aí tomando cerveja e falando sobre esse assunto você tem que controlar o horário aí por mim a gente vai até meia-noite hein cara por mim tá tranquilo essa era a minha última pergunta eu queria falar sobre as duas coisas que você levantou primeiro essa questão do computacional é um tema que vários pesquisadores preocupados levantaram e tem discutido em alguns pontos porque pra mim não faz sentido que a gente proponha isso o que a gente tem que propor é como que a gente pode reativar as atividades do laboratório e como é que você vai impor por exemplo um pesquisador que está no último ano da sua trajetória de doutorado falou assim agora sabe aquilo que você está fazendo esquece tudo e vai para o computador não faz o menor sentido uma coisa dessa também não faz o menor sentido que você se torne monotemático e mande todo mundo para o computador que você vai destruir a riqueza da universidade e eu fico muito tranquilo de falar isso porque a gente desenvolve vários trabalhos de pesquisa na área computacional mas é óbvio que o momento valoriza muito o que é o mundo real então num dos vídeos lá que você citou eu chego a dizer que mais do que nunca a gente vê a necessidade de ter medicamentos vacinas materiais para fazer para desenvolver novos equipamentos de proteção individual enfim técnicas hospitalares equipamentos enfim a gente precisa do mundo real então a universidade não pode encontrar uma solução em que ela mande todo mundo para o computador o computador vai continuar sendo importante sempre a gente vive num mundo digital mas a nossa verdadeira missão é encontrar alternativas para desenvolver e continuar desenvolvendo os trabalhos nos laboratórios e fazer com que os laboratórios vivam esse é um tema sobre o qual a universidade tem que se debruçar e esse problema das fake news e dos dados como você coloca é muito nós vivemos a era das fake news e tem agora de novo até se junta com a discussão sobre a questão digital que é a deep fake que você consegue colocar o rosto do Luiz e do Zé falando coisas que o Luiz e o Zé nunca falaram e distribuir isso pela internet e divulgar de uma maneira profunda criando uma realidade que não existe para divulgar a própria mentira esse é um problema hoje tão grave que eu acho que todo pesquisador e todo cidadão nem pesquisador todo cidadão toda vez que ouvir uma mentira deslavada ele tem que retrucar eu sei que isso é cansativo eu sei que isso é chato mas você tem que retrucar porque se não aquela aquelas aquelas pessoas eventualmente que talvez não estejam tão preparadas para perceber aquela mentira como eventualmente você está de uma maneira que para você soa óbvia você tem essa missão de dar a oportunidade àquela pessoa de formar uma outra opinião e de não se ver escravizada pelo dado equivocado eu confesso que nos grupos que eu participo eu tenho sido muito chato porque toda vez que eu vejo uma mentira deslavada e repare que para mim mentira deslavada não é opinião opinião é uma coisa mentira é outra uma pessoa pode ter uma opinião diferente da sua e você respeita discute tudo mais mas uma mentira a terra é plana isso é uma mentira então toda vez que você receber alguma coisa que não seja brincadeira mas num grupo sério um cara dizendo que aquilo é uma verdade você tem que dizer que aquilo é uma mentira existe inclusive filosofia e procedimento atrás disso quando você citou o Pátria Educadora eu me dei ao trabalho e aí eu acho que muita gente vai ficar triste comigo mas eu me dei ao trabalho de ver e ler várias coisas sobre o Olavo de Carvalho por exemplo para compreender a filosofia dele e o que ele fala é óbvio que ele é um embuste ele fala um monte de coisa ele tem uma aquele vídeo da Pátria Educadora fala mentiras atrás de mentiras mas se você for ler o Olavo de Carvalho você vai ver que isso é uma estratégia é um método de dominação propõe-se o uso da mentira do ataque pessoal como estratégia de dominação e de conquistar as almas nós temos que fazer o contraponto nós não podemos ser escravizados por essas atuações dessa dessa maneira então hoje a fake news e os dados mentirosos e veiculam-se muitos dados mentirosos sobre a universidade porque eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje o Ministério da Educação ele não trabalha pela grandeza das universidades e do ensino público brasileiro ele tem um outro uma outra pauta uma outra tem outros interesses eventualmente e é uma vergonha que o nosso Ministro da Educação apareça nesses filmes do Pátria Educadora contando mentiras sobre a universidade falando usando índices de citação como se fossem medidas de impacto e de importância das universidades brasileiras isso significa que a gente está no melhor dos mundos não não significa que a gente está no melhor dos mundos mas a gente não pode deixar sem retrucar aquelas falas a gente tem que retrucar então esse é um tema hoje que eu entendo que é de cidadania eu acho que nós temos que atuar como chatos toda vez que a gente ouvir uma mentira a gente tem que dizer é mentira e apresentar a referência do lado e é isso que a gente tem que fazer e dizer você está enganado isso que você está circulando veiculando está equivocado por exemplo uma grande amiga minha circulou na internet mostrando olha estão enterrando caixões vazios em Manaus ela ficou chateada porque a gente circulou olha sinto muito é mentira isso não é verdade está ali é óbvio que aquela mentira está circulando com um propósito qual é o propósito? fazer valer um ponto de vista não existe a gente não vive um tempo em que as mentiras são inocentes as mentiras elas servem a um propósito portanto questionar e contestar as mentiras que a gente sabe que são mentiras é uma questão de cidadania é participar do debate é não deixar as pessoas que talvez não estejam numa posição tão privilegiada quanto a gente num tema particular se deixarem escravizar por uma mentira que a gente sabe que é mentira e a gente tem que contestar esse pátria educadora é uma vergonha e é mais vergonhoso é a gente ver colegas nossos da universidade participando e eu volto a dizer eu não estou tratando de opinião opinião todo mundo tem direito de ter a sua sua visão de mundo não é isso mas quando você usa dados deturpa de maneira mentirosa ele tem ali o propósito de fazer valer um ponto de vista é uma vergonha que o ministro participe de um vídeo como esse pessoal vocês viram como é o Zé ele trata desse assunto de uma maneira fantástica em um dos vídeos do canal dele e era assim que eu queria encerrar mesmo botando você aí num tema mais polêmico e agradecer bastante você ter aceitado o convite foi muito muito legal mas não terminou porque assim nesse é um momento que eu pergunto se o pessoal quer participar é hora de pegar cerveja pode beber cerveja mesmo e ver aí eu vi que o o Fernando entrou o Pelegrino está aí tem ex-aluno teu aí também acho que o Lêncio estava lá embaixo também acho que eles estão aí então do Fala aí aqui eu queria te agradecer agradecer bastante a tua participação e assim outras oportunidades vão aparecer espero que seja no Rei do Bacalhau agora com o Chop e assim pessoal quem quiser pode participar conversar agora eu só vou pedir o seguinte se todo mundo começar a abrir o microfone vai ficar um pouco complicado então a gente vai fazer por ordem do pessoal colocando para falar lá embaixo eu não acompanhei o chat então eu estava mais assim trocando ideias